Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo no canal. Meu nome é Natália e como permitir, estou tentando postar os vídeos no domingo e na quarta-feira. E primeiro de tudo, hoje eu quero agradecer a todos vocês que deixam tantos comentários aqui no canal, colocam seus likes, enviam donates, né? Muito obrigada mesmo, dá vontade de continuar a fazer isso. E ultimamente o canal cresceu bem, muito bem-vindos todos os novos participantes da nossa comunidade pequena, mas muito fofa, quase que não encontro os haters no meu canal, sempre recebo um monte de carinho, um monte de atenção, isso é muito legal, então muito, muito, muito obrigada mesmo. E hoje eu quis continuar o tema que eu toquei no vídeo do Como namorar um Russo, onde eu comecei a falar sobre sexismo aqui na Rússia, né? A discriminação das mulheres e que quando eu comecei a contar esse tema, né? Eu comecei a lembrar outras histórias conectadas com esse negócio e resolvi que é bom compartilhar elas com vocês também, que será interessante para afundar um pouquinho mais na cultura russa. E hoje eu quero falar sobre sexismo exatamente nas faculdades, nas universidades russas. Vou contar algumas histórias da minha faculdade e também explicar um pouquinho melhor por que isso acontece, né? A Rússia é mais ou menos país conservador. Tipo, aqui as coisas são um pouco mais devagar do que, por exemplo, na Europa, né? Na parte europeia do mundo. Talvez isso aconteça porque a gente está perto da Ásia e a Ásia é ainda mais conservadora, muito ainda mais devagar para trocar costumes, né? E coisas com que já acostumaram. Então, no Brasil, eu estudei na faculdade aqui na Rússia, eu estudei na faculdade no Brasil, então posso comparar. Além de sexismo, aqui tem muita diferença na idade. Tipo, acho que vai ser interessante para vocês, é surpreendente, né? Porque no Brasil, quando você é aluno da faculdade, você está quase no mesmo nível com o professor. Então, tipo, você pode falar só de nome, vocês às vezes até encontram fora da universidade e tudo mais. Aqui na Rússia isso nunca acontece. O professor, tipo, se você é aluno, você está aqui. E o seu professor é quase Deus, que você tem que demonstrar muito respeito. Você nem pode falar a sua opinião na aula, que é sempre errada. Então, é uma estrutura bastante totalitarista. De um jeito é bom, de outro jeito é ruim. Um bom jeito que ser professor aqui ainda é difícil, mas um pouco mais fácil do que no Brasil, porque tem muito respeito. Mas o lado ruim, que não tem muito controle dos professores. Eles podem fazer o que eles querem, falar o que eles querem. E quase não adianta reclamar. E como eu falei, a Rússia já é um país muito conservador. E faculdade, essa estrutura, escolas, os professores são os mais conservadores de tudo. Então, isso é dupla, né? Dupla ação, vamos falar assim. E, como eu falei, a gente não podia falar muito sobre a sua opinião e tudo mais. Mas eu, a pessoa que adora falar o que acha, o que pensa, por isso também eu criei este canal no YouTube. E nem a nota ruim nunca me impediu de falar qualquer coisa que eu quero. Então, eu sempre tive alguns conflitos com professores russos, vamos dizer assim, por causa de pensamentos diferentes. E vamos para o tópico. Para o sexismo, o machismo nas faculdades russas. Vou falar algumas histórias, né? A gente encontra isso muito nas escolas e nas faculdades, né? Primeiro, começando na escola, que você não deve vestir isso, você não deve vestir aquilo, você não deve correr rápido, você não deve brigar, você não deve bater em ninguém, porque você é menina. Então, a mulher russa, desde criança, escuta, você é menina, ninguém vai casar com você desse jeito, você tem que cozinhar, você tem que ser calma, você deve isso, aquilo assado, não deve se expressar muito, não deve isso e aquilo. Então, vocês já imaginaram? Então, isso vem desde criança, na escola, nas faculdades e tudo mais. Então, o que que acontecia na escola? Que a gente, às vezes, tinha que limpar naquela época, quando eu estudava, agora acho que já menos tem esses práticos, alugam o serviço de clínica e tudo mais. Mas, naquela época, às vezes pediram a gente limpar alguma coisa, e como que na minha família, como eu falei, já me criaram muito diferente, a minha família sempre quis que eu estudasse o máximo possível, né? E passasse meu tempo estudando, e tal, nunca me pediram fazer muita coisa em casa, ou seja, eu, quando eu era adolescente, né, muito jovem, eu não era muito boa em limpar, arrumar as coisas, essas tarefas domésticas, né? Mas, tudo, todo mundo tava obrigado a fazer isso, e, ai, tipo, a gente troca um dia um limpo, outro dia outro limpo e tal, e, tipo, um dia chegou a minha vez, né, eu tava tentando limpar, aí a professora, tipo, nossa, você tá limpando muito ruim, você é menina, coitada da sua mãe, coitada da sua família, você nem sabe ajudar e tudo mais. E eu falei, não sei o que eu posso fazer, né? Estou fazendo como eu consigo. E, mas, além disso, ela foi reclamar pros outros professores, aí começaram a falar que eu sou preguiçosa e tudo mais. Já o mini bullying, né? E, isso é um exemplo, né, mas tem vários, né? E, tudo bem, eu nunca me tocava o que os outros pensam sobre mim, e, tipo, deixei, tipo, nem fiquei ofendido com essa história e tudo mais. Aí, na faculdade, as coisas ainda pioraram. Primeiro, a gente tinha uma professora da literatura russa, ela era muito, muito engraçada, era como a roupa russa antiga, ela cobria a cabeça, às vezes, ou ela tinha cabelo muito largo, loiro, até assim, fazia a transa, né? E usava a saia até o chão, e as roupas antigas pareciam que ela saiu do filme sobre a época, não sei, século XVII, do interior daquela época. Foi muito engraçada, e ela era super conservadora, ela era, tipo, da religião, mas muito fanática, e ela, nas aulas, falava aqui, muito engraçado, que, tipo, puxa, que nem o sol da Rússia, o sol da poesia, o jeito de falar dela foi muito engraçado também. E, um dia, ela acabou falando que, se um homem bate a mulher, isso é coisa certa. Tipo, vocês se imaginam? Século XXI, cidade grande, a professora ensina para os alunos que bater na mulher, na esposa, é coisa certa para ensinar para ela. Deu vontade de bater nela e falar que é coisa certa, eu estou te ensinando aqui, você não entende, não. Então, imagina, né? E a faculdade paga, então você paga para a faculdade, para que te ensinam que bater na mulher é coisa certa. Então, isso foi um exemplo. Outro exemplo também, a gente tinha aulas de inglês, eu estudava letras, inglês e espanhol, espanhol, o que é engraçado, as aulas, porque eu gostei também tanto o espanhol, porque as aulas de espanhol eram perfeitas, as professores viajaram para a Europa, eles tinham mente muito aberta, elas traziam conteúdo muito bom, então por isso eu gostei muito de espanhol, porque também o ensino foi muito bom. Já o departamento de inglês foi desse jeito, conservador, com mente muito fechada, nada mudou da época soviética, até os livros eram muito antigos, o nível de ensinamento foi muito, muito baixo, muito ruim, então uma professora também deu tarefa para a gente de fazer uma receita, traduzir ela em inglês e fazer uma apresentação de receita, tipo, de novo, parece que a gente está preparando para ser uma boa esposa, cozinhar, limpar, e para isso que a gente estuda na faculdade. nem que eu falei que eu era também pessoa super assim, na minha, que tipo, naquela época, agora também, mas acho que naquela época quando a gente é jovem, é pior ainda, que eu estava, na minha mente, eu não excitava nessas coisas, sempre quis fazer do meu jeito, e, sem falar a verdade, naquela época, a única coisa que eu sabia fazer é fritar o moa, e pronto, e fazer um sanduíche, então eu pensei, o que eu vou fazer? a apresentação de fritar o moa, eu falei para ela, tipo, eu não sei cozinhar, né, fazer o que, e, a gente, eu acho que tinha essa briga, um mês, que ela falava que eu sou obrigada a fazer isso, eu falava que, tipo, eu não sei cozinhar, eu vou fazer dois slides da apresentação, quebra o moa, quebra o moa, frita o moa, acabou, em inglês, mas, acabou que eu perdi, e tive que fazer essa tarefa, aí eu, pedi a ajuda da minha mãe, ela fez um bolo, eu tirei as fotos, traduzi, e entreguei para ela, e assim acabou, e tem mais um exemplo, esses são alguns, né, que eu lembro, e tem mais um exemplo do professor muito chato, também de alguma aula relacionada com o inglês, e cada, cada aula que a gente ia para ela, ela começava que, ah, o seu diploma não vale nada, você, e claro que eu estudei letras, né, a maioria das estudantes das letras são as mulheres, acho que em qualquer lugar, né, e, ela começava a aula, o seu diploma não vale nada, a sua diploma é de dona de casa, você não vai achar, vocês não vão achar trabalho, não, vocês estudam aqui só para ser mais ou menos inteligentes, para ler muito e contar as contas interessantes para o seu marido, né, para divertir o seu marido, só para isso que vale o seu diploma, e assim começava a cada santa aula, né, então tem muito disso nas faculdades russas, espero que começou a melhorar, porque naquela época, tipo, cinco anos atrás, né, quando eu estudava lá, ainda tinha muitas professoras, vamos dizer assim, velhas, né, que são da época soviética, com mente super, super fechada, e isso é um pouco triste, na verdade, né, primeiro que elas quase não ensinavam nada, elas só passaram a sua cabeça, a sua opinião, e também, por exemplo, na época da escola, tinha uma professora de matemática que não dava aula de matemática, ela só falava das coisas, não eram as coisas sexistas, mas também, ela só ensinava da vida, que tem que ser gente boa, tem que ser gente boa, e assim, meia hora, sem ensinar nada de matemática, então, é um ponto triste, e é outro ponto triste, que alguém, não são todos como eu, que tem um pensamento crítico, e pode tirar essas coisas, que não precisa jogar fora, mas tem alguém que percebe isso, e realmente começa a pensar assim, especialmente os homens, para quem isso tem vontade, isso é bastante bom, tem escrava em casa, e esses foram os exemplos de machismo nas faculdades justas, por favor, falam aqui nos comentários, que se vocês encontraram algo parecido no Brasil, ou vocês podem contar outras histórias interessantes com seus professores, e espero que vocês gostaram do vídeo, por favor, clique no gostei, me seguem aqui no YouTube, no Instagram, e tchau, tchau, até os próximos.